Queria mandar um recado aqui pra galera aqui do bairro que eu moro, Nova Esperança Dizer que o lixo passa na porta três vezes por semana Eu não acredito que não dá pra esperar não, tem que jogar aqui em cima Aqui ó, como fica feio aqui a lixaiada Certo que tem alguns entulhos de árvore e uns negócios outros Mas é muito essa boa de lixo que ele joga aqui também Vamos cuidar do bairro, vamos prestar atenção O dia que o lixo passa pra não tá jogando aqui, ó que negócio feio Já pessoas, crianças, tem que conviver com esse lixo todo dia aqui Aqui já virou um ponto de lixo, mas o pessoal tem que se conscientizar Deixar o lixo na porta de casa, esperar passar o dia certo pra jogar Um monte de urubu aqui Capaz de uma criança levar um corte, frido É, eu sou o Galdino mesmo, represento aqui a parte de cima do bairro A parte de cima aqui Mandar um abraço pra galera e vou gravar aqui Galera, espere um lixo passar na porta Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem 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 Obrigado.